O que é isso minha gente? O povo para esse esporte de emoção! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, o barro afim esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar, mas eu sofri da beleza que exugia Lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereia, Sã João, é um amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereia, Sã João, é um amor Renan Cedes, alegrando a família paraense Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, o barro afim esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar, mas eu sofri da beleza que exugia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereia, Sã João, é um amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereia, Sã João, é um amor Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro, o barro afim esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar, mas eu sofri da beleza que exugia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me desvia Bia raiou, rastou na areia Minha cereia, Sã João, é um amor Bia raiou, rastou na areia Minha cereia, Sã João, é um amor Somia que eu era, balão dourado E debruçado no bando, estrelado no céu Eu via o povo cantando embalado Na xinga de um carrocé Pois com eu via a sanfona e a zabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No ting-ling, no criando a poeira Que sai do chão mais um licor pra embebetar o coração Pois nesse passo o orçom do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Voei, voei, pra o meu amor encontrar E quando beijei com luz A lua veio nos admirar É que era São João E mais atento a mocidade Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Canal Renúncia desde o Pará Traz até você a cultura para esse Aceita, meu amor Riacho do navio Corre pro Pajéu E o rio Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nasava contra as águas E nesse desafio Caia lá no mar Pro Riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro Riacho do navio Reverendo meu ranchinho Fazer minhas caçadas Meias pegar de boi Andar na vaquejada Dormir ao São Francisco Cali e acordar na passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Ó meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for, seu nego chora Seu nego chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O cantinheiro se apagou O samponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantinheiro se apagou O samponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Com vocês, gorrinha na roça E o forró continuou Você vacilou, você vacilou, você vacilou, você vacilou, não quis, não viu, não cansou Aquela música leve, olho com olho na brasa, na beira da pogueira Boca com boca se fala, no dia da feira, dia da feira Agora a sanfona começa a tocar, no céu as estrelas são muitas, eu vejo Enquanto a espiga de milho não assa, vem brincar de balanque Vem brincar de balanque, beijo, beijo Mas você vacilou Erera, uerera Mas você vacilou Curta e compartilhe Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você Pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Renan Cedez e DJ Fabrício Incomparável, levando a cultura paraense até você Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar No verde novo, verde louco, verde mar Na alegria do bumbá, meu boi bumbá Na alegoria, viva do maracatu O povo canta, o povo dança É sempre Deus, é sempre nu, viva a magia, viva do maracatu É sempre Deus, é sempre nu, viva a magia, viva do maracatu Estrela candente, cai do céu Estrela candente, é claro o véu Abelha rainha faz o mel A noite é dona lua, clareia o bordel Vagavagueia, vagabundo, vagamundo Saracerei assim na cena de ciúme É madrugada, é pé na estrada É passareto, é passarada É muito bom, é quase nada É o retirante e a vivendo a revolada Troma do bisco, traça a trompa Tempestade do trubão O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão Troma do bisco, traça a trompa Tempestade do trubão O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão A tradição paraense de volta É que é isso, minha gente O povo para esse explode de emoção No verde novo, verde lodo, verde mar Na alegria do bumbá, meu boi bumbá Na alegoria viva do maracatu O povo canta, o povo dança Alavante, alavante, alavando SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva a do Maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva a do Maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva a do Maracatu SM Deus, SM Nu Viva a magia, viva a do Maracatu SM Deus, SM Nu Renancedês Na minha quadrilha, só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha, na minha quadrilha Só tem gente que brilha, só tem gente que brilha Na minha quadrilha Simbora moçada, segura a pisada Só na sanfonada, só na zabumbada Simbora moçada, segura a pisada Só na zabumbada, só na sanfonada Tem quadrilha, tem festa lá no Arraia Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar Requebra pra lá, requebra pra cá Nós vamos ganhar em primeiro lugar Tem morena, tem loira Lindas de laço de fita O São João do Nordeste É uma festa bonita Tem amor, tem fogueira e paixão Tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior? Com certeza é também o melhor Tem amor, tem fogueira e paixão Tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior? Com certeza é também o melhor Paraenses escutem, aqui canal Renan CETES do Pará O número 10 das aparelhagens Na minha quadrilha Simbora moçada, segura a pisada Só na sanfonada Só nas abombadas Simbora moçada, segura a pisada Só nas abombadas, só nas sanfonadas Tem quadrilha, tem festa lá no arraia Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar Requebra pra lá, requebra pra cá Nós vamos ganhar em primeiro lugar Tem morena, tem loira Lindas de laço de fita O São João do Nordeste É uma festa bonita Tem amor, tem fogueira e paixão Tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior Com certeza é também o melhor Tem amor, tem fogueira e paixão Tem licor, tem baião, tem forró Quem sempre foi o maior Com certeza é também o melhor Com vocês, Corrinha na Roça Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Coça-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa É um forró É um forró mastro com leite Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Coça-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa-coa Renan Cebeso, a história passa por aqui Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Costa Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Costa Parecia até um frego naquele cair, não cai Parecia até um frego naquele cair, não cai Parecia até um frego naquele cair, não cai Vem pra coçar, coçar, vou dançar Vou dançar com meu amor, a noite inteira no salão O forró tá esquentando, todo mundo tá chegando, hoje é festa de São João Me agarra mais um bocadinho, quero sentir teu coração Pensar até de madrugada, essa festa tá animada, meu amor não para não Queima a fogueira, queima a fogueira, aquece o meu coração Queima a fogueira, queima a fogueira, queima a fogueira Eu vou dançar com meu amor, a noite inteira no salão O forró tá esquentando, o forró tá esquentando, todo mundo tá chegando, hoje é festa de São João Me agarra mais um bocadinho, quero sentir teu coração Pensar até de madrugada, essa festa tá animada, meu amor não para não Queima a fogueira, queima a fogueira, aquece o meu coração Que que é isso, minha gente? O povo para esse explode de emoção Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Vi pichichita na loja do seu albano, comprar um metro de pano e não como uma cambraia Fiz o cacheiro, perguntar se o metro dava, ele disse que sobrava pra fazer casaco e saia Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Se eu pudesse não deixava o pichichito, todo mito e tá bonito, saio só pra passear Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichito, oh pichichito, eu tô ficando feio e você tá mais bonito Eu outro dia falei para a pichichita que a sua saia é bonita, porém não cobre a canela Sou ciumento e o culpado é seu albano, que só um metro de pano estraga a beleza dela Sou ciumento e o culpado é seu albano, que só um metro de pano estraga a beleza dela Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Oh pichichito, você diz que me ama, seu ciúme é uma chama que queima meu coração Arranja um jeito que eu também sou ciumenta, que o ciúme quando esquenta mata gente de paixão Pichichito, oh pichichito, tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichito, oh pichichito, oh pichichita, ok morte Me dizendo que ali, com o bolso cheio de rica, toda mitida bonita Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Onde é que você vai assim Onde você vai sem mim Onde é que você vai assim Onde você vai sem mim Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Olha só Quieta que você não vai, quieta que não vai sem eu Como uma andorinha, você sabe que sozinha ela não faz o verão E é assim aqui juntinho, bem juntinho, bem juntinho E assim bem coladinho, coladinho, coladinho Todo cravo tem a rosa, violeiro tem a moda E um baião de dois que é bom Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Olha só! Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Espera, peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Vixe marido Vamos, vamos Penance Dez Acordei de madrugada, vi luchinha enfeitada Me dizendo que é ali Com o bolso cheio de nica, toda mitita bonita Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Pra onde é? Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Vem comigo! Peraí, 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 peraí Quieta que você não vai Quieta que não vai sem eu Como uma andorinha Você sabe que sozinha ela não faz um verão E é assim aqui juntinho Bem juntinho, bem juntinho E assim bem coladinho Coladinho, coladinho Todo cravo tem a rosa Violeiro tem a moda E um baião de dois que é bom Onde é que você vai assim? Onde você vai sem mim? Olha aí Onde é que você vai assim? Pode me esperar, vamos lá Onde você vai sem mim? Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Hoje a noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração desta triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Oh, quero brincar com meu amor 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 Hoje a noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração desta triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Oh, quero brincar com meu amor 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 Seleção Renan, CDs do Pará Volume 3 Hoje a noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração desta triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Oh, quero brincar com meu amor 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 Vou me dizer que estava aqui Na terra do açaí Um inspetor francês Chamado Closos e o Scott Landiade Eu não sei, só sei que o nosso molinho de pimenta Francês nenhum aguenta Tô pagando pra ver a pantera remexer Rebeixendo o morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca Toco a comancheira no carimbó Do macaco e a pantera nas carreiras Tô pagando pra ver a pantera remexer Rebeixendo o morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca Toco a comancheira no carimbó Do macaco e a pantera nas carreiras Que jesuí Lá, blá, blá Lá de Mosek Lá, blá, blá, blá Mestre Bocu, hora pra tomar Que jesuí Lá, blá, blá Lá de Mosek Lá, blá, blá Mestre Bocu, hora pra tomar Ouvi dizer que estava aqui Na terra do açaí Um inspetor francês Chamado Closos e o Scott Landiade Eu não sei, só sei que o nosso molinho de pimenta Francês nenhum aguenta Tô pagando pra ver a pantera remexer Rebeixendo o morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca Toco a comancheira no carimbó Do macaco e a pantera nas carreiras Tô pagando pra ver a pantera remexer Rebeixendo o morena O francês vai se morder Mestre Lucindo e Pinduca Toco a comancheira no carimbó Do macaco e a pantera nas carreiras Que jesuí Lá, blá, blá Lá de Mosek Lá, blá, blá Lá, blá Mestre Bocu, hora pra tomar Chegou a quadrilha fruta quente потушor 3 que jesuí Lá, blá, blá Lá, blá Lá, blá, blá Lá, blá Lá, blá A festa continua Tô pagando pra ver a pantera remexer Remexendo morena o francês vai se morder Vestre Lucindo e Pinduca Toma com a cheira no carimbó do macaco e a pantera nas carreiras Tô pagando pra ver a pantera remexer Remexendo morena o francês vai se morder Vestre Lucindo e Pinduca Toma com a cheira no carimbó do macaco e a pantera nas carreiras E Jesus, blá, blá, de Moseu, blá, blá, que se voltou, hora pra tomar É neste balanço que eu quero ver, você aparecer e me dar valor Estou sofrendo desde menininho, fazendo este meu canto sem proveito algum Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora eu quero ouvir o grito de vocês Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar É neste balanço que eu quero ver, você aparecer e me dar valor Eu agradeço todo esse carinho, e a mim foi dispensado com muito amor Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora eu quero ouvir o grito de vocês Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar É neste balanço que eu quero ver, você aparecer e me dar valor Estou sofrendo desde menininho, fazendo este meu canto sem proveito algum Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora eu quero ouvir o grito de vocês Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar Ah, é neste balanço que eu quero ver, você aparecer e me dar valor Eu agradeço todo esse carinho, que a mim foi dispensado com muito amor Eu vou cantando e vocês vão agitando, agora eu quero ouvir o grito de vocês Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar Viva meu Pai Xangô, viva Rainha do Mar Renan Cedês do Pará A nossa alegria é fazer a sua alegria Forra, bota, forra, bota, forra, bota Forra, bota, forra, bota, forra, bota Forra, bota, forra, bota, forra, bota O São João da Bahia é o maior Forra, bota, forra, bota, forra, bota Forra, bota, forra, bota, forra, bota Forra, bota, forra, bota, forra, bota O São João da Bahia é o maior Meu senhor São João do Bonfim, o São João é mais São João A tradição continua, a juventude vai pra rua arrastando a multidão Os blocos vão espalhando alegria, é o povo cantando e dançando Dia e noite, noite e dia Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais famoso É tradição, é curtição, é alegria, é multidão, é emoção, é poesia Todo dia é forró, é forró, todo dia a tradição do forró É na tradução da Bahia Todo dia é forró, é forró, todo dia a tradição do forró É na tradução da Bahia Forró, bota, forró, bota, forró, bota Forró, bota, forró, bota, forró, bota Forró, bota, forró, bota, forró, bota O São João da Bahia é o maior Forró, bota, forró, bota, forró, bota Forró, bota, forró, bota, forró, bota Forró, bota, forró, bota, forró, bota O São João da Bahia é o maior Meu senhor São João do Bonfim, o São João é mais São João A tradição continua, a juventude vai pra rua, arrastando a multidão Os blocos vão espalhando alegria, é o povo cantando e dançando Dia e noite, noite e dia Meu São João do Bonfim, que São João maravilhoso Meu São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais famoso É tradição, é curtição, é alegria, é multidão, é emoção, é poesia Todo dia é forró, é forró, todo dia a tradição do forró É na tradução da Bahia Todo dia é forró, é forró, todo dia a tradição do forró É na tradução da Bahia Forró, bota, forró, bota, forró, bota Forró, bota, forró, bota, forró, bota O São João da Bahia é o maior Forra bota, forra bota, forra bota O São João da Bahia é o maior O São João da Bahia é o maior No rezado, na ciranda No imaginário popular Na vaquejada, na patucada No alto do bumba, meu boi bumba Morte e vida civilina Casa grande e senzala Alto da compadecida Ariano, sua suna e João Cabral São páginas, retratos dessa vida João Grilo, Cancão de Fogo Pá de inciso e Lampião Banda, cabaça, o novena e renovação Espinho e fulô Cante lá que eu canto cá Batativa do açaré Cavalhada candomblé Analca tarineta Cantoria cavalhada Mandando marujada Forró e arrasta pé É frango, é mandipite Maracatu e pastoril Luiz Gonzaga é folclore É cultura do Brasil É frango, é mandipite Maracatu e pastoril Luiz da Câmara, cascudo É cultura do Brasil Canal Renan Cedes do Pará Trazindo até você O melhor da música paraense Morte e vida civilina Casa grande e senzala Alto da compadecida Ariano, sua suna e João Cabrão São páginas e retratos dessa vida João Grilo, Cancão de Fogo Pá de inciso e Lampião Banda, cabaça, o novena e renovação Espinho e fulô Cantila que eu canto cá Batativa do açaré Cavalhada candomblé Analca tarineta Cantoria cavalhada Mandando marujada Forró e arrasta pé É frego, é mandipite Maracatu e pastoril Pinto do Monteiro É cultura do Brasil É frego, é mandipite Maracatu e pastoril Cego, Aderaldo É cultura do Brasil É na hora do apeito Que eu te pego Que eu te acolcho E tu quase dá um troço E começa a tremer Mas eu gosto Quase o quanto com a cara Te pego no meio da sala E começo o balanceiro Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Um sanfoneiro pulpo, pescoço de mola Segurando uma sacola Pede o povo pra encher Mas quando vê que todo mundo tá durão Pega minha nega pela mão E começa a mexer Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você É São João e logo vira carnaval O sanfoneiro endoidou Toca frevo, choque, chachá do baião E no salão negão grita pra baleia Eu vou entrar no balanceiro Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Ei, cuida e compartilha Para esses, escutem aqui o canal Renan Cedês É na hora do apeito que eu te pego Que eu te aconchulo e tu quase dá um troço E começa a tremer Mas eu gozo, gozo com a tua cara Te pego no meio da sala e começo o balanceiro Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Um sanfoneiro pulpo, pescoço de mola Segurando uma sacola, pede o povo pra encher Mas convê que todo mundo tá duro Pega minha nega pela mão e começa a mexer Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você É São João e logo vira carnaval Um sanfoneiro indoidou Toca preto, chote, chachá no baião E num salão negão grita pra baleia Eu vou entrar no balanceiro Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Ei, eu vou brincar o balanceiro Ei, a noite inteira com você Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos barriar Já tenho uma morena para chameca Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos barriar Já tenho uma morena para chameca Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Esse ano eu vou brincar Logo a pão da bolandeira Quero ver subir poeira No pão da bolandeira Vai ter foguetão roteira No pão da bolandeira No fundo da rebeira No pão da bolandeira Em setembro se faz bronca Em dezembro com o barão Já choveu no mês de março Nós plantamos o fameão No meado de abril O pão vai pedir a beijão Desculorando Me louvo a pão do ar Esse ano eu vou brincar No pão da bolandeira Quero ver subir poeira No pão da bolandeira Todo mundo da rebeira No pão da bolandeira Vai ter foguetão roqueira No pão da bolandeira Canal Renan Cedês do Pará E canal DJ Fabrício Incomparável Uma parceria de sucesso A NG Fabrício Incomparável Oh esquenta moreninha Esquenta moreninha Que tem uma fogueirinha No meu coração Esquenta moreninha Esquenta moreninha Que tem uma fogueirinha No meu coração Eu vou cair na brincadeira Do São João Levar meu beijo pra fogueira Nesse São João Não quero saber de tristeza Nesse São João Quero alegria E muita festa Nesse São João Eu vou cair na brincadeira Nesse São João Levar meu beijo pra fogueira Nesse São João Não quero saber de tristeza Nesse São João Quero alegria E muita festa Nesse São João Oh pai, oh pai, eu vim fazer um pedido ao senhor Oh pai, oh pai, o seu filhinho ainda não casou Oh pai, oh pai, eu vou fazer um pedido ao senhor Oh pai, oh pai, o seu filhinho ainda não casou A família da moça já deixou, só falta pra me ser também deixar Eu caso na igreja e nos papéis Oh pai, não negue, não dê eu pra ela Vamos certejar, São João, vamos puxar, vamos parrear Já tenho uma morena para chamecar Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear Vamos, vocês já, São João, vamos puxar fogo, vamos parrear Já tenho uma morena para chamecar Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear Meu tempero tem o jeito das morena Tem craga, sucena, poeira pra levantar Leva no braço, marca, passa o quadrilheiro Quadrilhas do mundo inteiro quadrilhando no salão No salão, no salão, no salão No salão, no salão, no salão, no salão, no salão Raio da estrela, vento que arde a fogueira Dança no meu descompasso Dança no meu descompasso, arte no meu coração O meu festejo vai acordar a cidade clara em claridade Viva São Pedro e São João Viva São Pedro e São João Viva São Pedro e São João RENOR RENOR Meu tempero tem o jeito das morena Tem craga, sucena, poeira pra levantar Leva no braço, marca, passa o quadrilheiro Quadrilhas do mundo inteiro quadrilhando no salão Meu tempero tem o jeito das morena Tem craga, sucena, poeira pra levantar Leva no braço, marca, passa o quadrilheiro Quadrilhas do mundo inteiro quadrilhando no salão No salão, no salão, no salão Salão, 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 salão Raio da estrela, vento que arde a fogueira Dança no meu descompasso, arte no meu coração O meu festejo vai acordar a cidade clara em claridade Viva São Pedro e São João Viva São Pedro e São João Viva São Pedro e São João Curta e compartilhe Na emenda Amar e acorda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Quero um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra a chura Na emenda E depois não pode emendar Na emenda Mas cantador de viola Arruma rima na hora E não deixa a rima quebrar Produções Renan Sedeis do Pará e DJ Fabrício Incomparável Na emenda Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de caruá Na emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo os cabicos Fazendo a corda coxar Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda E depois deram pra brigar Na emenda A tristeza criou dó Bobô enganou Bobô Na hora de emendar É um forró Mas com o escolete Ô seu menino Desemenda agora Que eu quero ver Desemenda Desamar o nó direito Desemenda Pra corda não arrebentar Desemenda É um trabalho bem feito Todo mundo satisfeito Só não pode emendar Desemenda Moça que não quebra a chura Desemenda Pra não dar o que falar Desemenda O cantador de refés Quando toma água fez Começa a desemendar Saca aí Meu cavalo é forte Faz mil léguas se cansar Na batida do chicote Num galope a beira-mar Meu cavalo alazão Saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira Sou mulher guerreira Uma dogrina sem gravida Uma tremedeira Uma doadeira Que me faz arrepiar Uma louca de medeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, ui, ai, 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 ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, 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 ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, 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 ai Meu crinameca pula, 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 se cansar Nesse vai e vim que é gostoso de matar E no toque das esporas começou a relixar Eu morro em pincela começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira E se mato que na meira me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, ui, ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, ui, ai, 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 ai Uma louca de medeira Ui, ui, ai, 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 ai Renan Cedes do Pará E de Dei Fabrício Incomparável Sempre inovando Meu cavalo é forte, quase me leva a se cansar Na batida do chicote, num galope a beira-mar Meu cavalo alavança, eu no clarão da lua Meu formoso garanhão, cavalgando toda a lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do crinameca me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca de medeira Ui, 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 ai, 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 ai E cajá, peguei na enxada como pego um catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que tá Tem abacate, gine, papo e pananeira Língua em verde e macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, ando feijão de corda Vinte e pouco na horda, empregado no burrá Com muita raça vestuda que sozinho Nem o pé de passarinho veio a terra se mear Agora veja, cumpade a safadeira Começou a maravilha, todo bicho vem pra cá Num canto com a pinguiné, pra boia para rabo Tô virado no diabo, tô arrastado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu um cachimbeleiro Num canto com a pinguiné, pra boia para rabo Tô virado no diabo, tô arrastado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu um cachimbeleiro Corrinha na roça Plantei um sítio no sertão de Piritima Dois pés de guardaíba, cajumanga e cajá Peguei na enxada como pego um catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que está Sussu a rama, só fez perversidade Partal foi pra cidade, tiro a minha sacué Cué, cué, cué dona raposa Só vive na amargada, me faça caridade Se vire e dê no pé Sago entrepado no pé da goiabeira Sarigüena, macaxeira, tem tetamanduá Minhas galinhas já não ficam mais paradas E o galo de madrugada tem medo de cantar Num canto com a pinguiné, pra boia para rabo Tô virado no diabo, tô arrastado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu um cachimbeleiro Num canto com a pinguiné, pra boia para rabo Tô virado no diabo, tô arrastado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que viu um cachimbeleiro Eta, eta, mulher machucinou Eta, eta, mulher machucinou Paraíba masculina, mulher machucinou Paraíba masculina, mulher machucinou Seja bem-vindo a quadrilha Corrinha na roça Explode coração Nessa noite de fogueira de balão Feita para consagrar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter É, quero sanfoneiro Lá dos capundó Pede pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro O cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio quem falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Explode coração Nessa noite de fogueira de balão Feita para consagrar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter É, quero sanfoneiro Lá dos capundó Pede pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro O cheiro sedutor Roubar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio quem falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor Foi Santo Antônio quem falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor 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 Capital do Sol Curta e compartilhe Quero sanfoneiro Quero sanfoneiro Lá dos capundó Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro O cheiro sedutor Compar o teu beijo Compar o teu beijo Beijo matador Foi Santo Antônio quem falou Foi Santo Antônio quem falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Eu vou cantar pra você Nos teus braços vou dançar Eu quero me divertir Te amando até o sol raiar Eu vou cantar pra você Nos teus braços vou dançar Eu quero me divertir Te amando até o sol raiar Até correr na chuva se acaso ela cair Jogar tudo pra fora a emoção que eu senti Andar sobre as estrelas que estão brilhando no céu Tornar a fera dela e a doce caro fel E te amar Eu vou cantar pra você Nos teus braços vou dançar Eu quero me divertir Te amando até o sol raiar Eu vou cantar pra você Nos teus braços vou dançar Eu quero me divertir Te amando até o sol raiar Aromarom Aromarom Renan Ceteis do Paraere É nosso irmãozinho Arreio não vai rocar No terreiro tá fácil Quero todo mundo lá No terreiro tá fácil Vai ter tempo pra danar No terreiro tá fácil Vai balançar, balançar No terreiro tá fácil No janeiro eu fiz a troca Tentereiro, firmei Nunca foi chuva em março Cantei, sami, ei Mesmo já tem mil Já tem o quente de ar Contei o sanfoneiro E quero todo mundo lá Que a reúna vai roncar No terreiro tá fácil Quero todo mundo lá No terreiro tá fácil Planeta, terra, vai pra lá No terreiro tá fácil É balançar, balançar No terreiro tá fácil Chô, 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 chô Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Chô, 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 chô Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Eu nunca vi desafio Mas bonito e tão igual Duas cantagas de couro Quando eu começo a cantar Aparece um violeta O galope a filha é mal Chô, 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 chô Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Chô, 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 chô Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Meu novo pêndulo Pêndulo, pêndulo, pêndulo No terreiro da fazenda Esse ano vai zoar Meu novo pêndulo, pêndulo No terreiro da fazenda Esse ano vai zoar Ai, Dona Maria Vá preparando a paninha Que a gente qualquer dia Vai ser uma ação É um meio de baile Quem for pra serra bem De volta pra essa gente Com as varas São João E o novo pêndulo Pêndulo, pêndulo Vai pêndulo No terreiro da fazenda Esse ano vai zoar O novo pêndulo, pêndulo No terreiro da fazenda Esse ano vai zoar Eu vou tirar uma laranja Uma laranja eu vou tirar Cavaleiro, pega a dama Cavaleiro, manda a dama E bote a dama em seu lugar Por tudo a chaga é valentão Diz que na dança é campeão Mais um dia para o fim do jogo Só ninguém quando vê o Lampião Eu vou ler a ouvir A reunião vai loucar No terreiro da fazenda É de todo mundo lá No terreiro da fazenda Vai ter bebo pra danar No terreiro da fazenda Vai balançar e balancear No terreiro da fazenda A reunião vai loucar No terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda Vai ter bebo pra danar No terreiro da fazenda Vai balançar e balancear No terreiro da fazenda Em janeiro eu fiz a broca No terreiro da fazenda No terreiro da fazenda Tantar com chuva em março E plantar em samiei Mesmo já tem mil Já tenho que te guiar Com o terreiro sanfone E quero todo mundo lá Que a reunião vai roncar No terreiro da fazenda Quero todo mundo lá No terreiro da fazenda O planeta terra vai pra lá No terreiro da fazenda É balançar e balançar No terreiro da fazenda Show, 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 show Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Show, 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 show Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Eu nunca vi desafio Mas o nítico é igual Duas quebra que ficou Quando começa a cantar Aparece hoje o rei Fuga o meu filho amar Show, 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 show Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia Show, 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 show Cara, saca de couro Cantando as duas na teia Cantando as duas na teia E o novo pêndulo, pêndulo, vai pênduloar No terreiro da fazenda este ano vai zoar E o novo pêndulo, vai pênduloar No terreiro da fazenda este ano vai zoar Ai, Dona Maria, vá preparando a comida Que a gente qualquer dia vai ser animação É o meio de baile que portar a serra bem Que vamos trabalhar pra gente com as varas E o novo pêndulo, pêndulo, vai pênduloar No terreiro da fazenda este ano vai zoar Eu vou tirar uma laranja Uma laranja eu vou tirar Cada vez é cada uma, cada vez é cada um E bate a dama em seu lugar Quando o Dachaga é valentão Destina a dança é campeão Mais um dia tá ouvindo e chamou Só ninguém quando viu o Lampião A reunião vai loucar No terreiro da fazenda É de todo mundo lá No terreiro da fazenda Vai ter tempo pra danar No terreiro da fazenda Vai dar você para se ar No terreiro da fazenda Com vocês, gorrinha na roça Acenderam a fogueira, vão soltando rochão E parecem estrelinhas do meu São João Corre o povo alegremente, ó quanta emoção Tem batata, milho verde, viva São João Acenderam a fogueira, vão soltando rochão E parecem estrelinhas do meu São João Corre o povo alegremente, ó quanta emoção Tem batata, milho verde, viva São João Lá vi o padre, vem trazendo sacristão É o casamento da Maroc e do Janjão É candeeiro, calçou, sapato trocado E a criançada tá comendo um bom bocado Grita a chiquinha com medo do busca-pé Dizendo o bode, se xerindo pras mulheres Vai da noiva, convidou seu delegado Daquele noivo, ele está desconfiado Acenderam a fogueira, vão soltando rochão E parecem estrelinhas do meu São João Corre o povo alegremente, ó quanta emoção Tem batata, milho verde, viva São João Acenderam a fogueira, vão soltando rochão E parecem estrelinhas do meu São João Corre o povo alegremente, ó quanta emoção Tem batata, milho verde, viva São João De anjo da onça, das canelas de sopó Tem que casar ou vai morar no xingró Se é barrigo, calça trouxa arremendada E seu papo azul vem de sapato estourado Acenderam a fogueira, vão soltando o rojão E parecem estrelinhas do meu São João Torna o povo a levemente, ó quanta emoção Tem batata meio verde, viva São João Acenderam a fogueira, vão soltando o rojão E parecem estrelinhas do meu São João Torna o povo a levemente, ó quanta emoção Tem batata meio verde, viva São João Vem um juiz pra afetar o casamento Trazendo a noiva na garupa de um jumento E os noivos gritam numa boca só Casar na roça não tem coisa mais pior E gritos noivos gritam numa boca só Casar na roça não tem coisa mais pior Obrigado meu Deus por mais um trabalho realizado Agradecemos a todos que nos ajudaram diretamente e indiretamente Obrigado meu Deus por mais uma apresentação do Renan Cedês